Fala, consumidor brasileiro! Minha primeira review aqui nesse canal glorioso da internet brasileira e mundial. E eu vou falar aqui sobre o Kindle. Essa minha review vai ser sobre esse e-book aqui, sobre esse leitor de livros digitais da Amazon. Essa versão que eu comprei é a da décima geração, que é a que tem a luz embutida. Ela tá custando uns 350 reais agora, né? Estamos em 2020. E, bom, já vou começar avaliando aqui a embalagem, né? Que eu não gostei muito dessa embalagem. Assim, ela é boa, prática, porque eu posso guardar nele, ele aqui, quando eu quiser levar pra algum lugar. Porque, por enquanto, eu não vou comprar capinha, não. Mas eu não gostei muito, que parece uma embalagem que desvaloriza o produto. Parece que tá pendurada na fila do caixa de qualquer supermercado por aí, pendurada, assim. Mas, vamos lá. Vamos ver por dentro como é. Então, essa aqui é a embalagem interna. Agora é caprichada. Bem bonitinha, com o desenho aqui do Kindle. E, então, ele vem com um cabo, um carregador aqui, hein? Não tem o plug pra tomada, mas tudo bem. Sempre a gente já tem, né? Então, tá aqui o carregador, bem encaixadinho nesse compartimento. Eu gostei muito disso, desse pacote aqui. Tá tudo bem guardadinho. Vem esses livrinhos, que eu achei bem legal. Legal porque é bonitinho, né? Nunca leio esses negócios. E o Ditkuji. Este é o Kindle. Bom, pra começar, ele é um aparelho pequeno. Olha a minha mão. Do lado dele. Ó. Mas acho que é um bom tamanho pra ler uma página, assim. Talvez incomode um pouco, mas um pouquinho. Ele também já veio aqui com essa e-ink, né? Que é o que fala. Não entendo muito disso, mas... Meio que é como se imprimisse na tela, né? Não uma tela acesa, efetivamente. Meio que imprime a tinta e fica. E aí ele dura bastante a bateria. É o meu primeiro. Eu nunca tive um e-book antes. Um leitor de livros digitais. Aqui eu vou mostrar. Ó. Aqui é a entrada pra carregar. E ele é fino assim, ó. Bem fininho também. Bom, vamos ligar. Nesse botão aqui. Não sei se tem que ficar segurando. Não, eu só aperto uma vez. Aí ele tá ligando. Aí deve aparecer alguma coisa pra eu configurar, né? Meu, é muito impressionante como isso parece uma folha. Então eu vou escolher aqui português, né? Iniciar. Olha aí, sem reflexo na tela, bateria que dura semanas, armazena milhares de livros. E a tela é sensível ao toque com alto contraste. Bom, depois que ele configura, ele quer achar o Wi-Fi, ó. Então eu vou conectar aqui no Wi-Fi. Aí ele pede aqui pra colocar a senha, parece um tecladinho, você digita por aqui mesmo, então ela é sensível ao toque. Como uma boa brasileira mediana, erro no Wi-Fi. Tô com o sinal fraco da internet. Vou ter que tentar de novo. Vamos tentar na sala agora. Pronto, agora deu certo. Ele pede pra você registrar o Kindle numa conta da Amazon. Ou você já tem uma, você põe aqui. Ou você cria uma nova. Eu criei no computador pra não... Não sei se isso daqui ia ser rápido ou devagar, né? Então eu vou colocar. Ele conecta também com o seu telefone. Baixa o aplicativo do Kindle, gratuito, para ler e-books, onde você quiser. Tite o número do seu celular e aí eles vão enviar uma mensagem de texto com link pro aplicativo. Eu não quero isso agora. Aí ele começa a explicar, ó. Tô aqui na barra de ferramenta superior. Aí ele vai ensinar várias funcionalidades, eu acredito, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Aí aparece uma tela pra você configurar os gêneros que você mais gosta de ler. Sobre a tela, a leitura é muito boa, tá vendo? O reflexo, ele tem um pouco, mas muito mais é por causa da câmera. Aqui ao vivo, eu mal vejo o reflexo. Mesmo se eu vejo o reflexo, ele não fica essa bola branca igual no vídeo tá aparecendo, nem um pouco. É a câmera aqui, aqui não tá sendo muito fiel. Aí eu vou escolher aqui o que eu mais gosto de assistir, de ler, né? Que eu ainda sou uma nova leitura, né? Então, vamos ver o que eu vou querer ler. Bom, e aqui é a tela dele, né? Aqui você vai pra tela inicial, que é essa daqui. E aí ele vai te recomendar livros com base no que você escolheu antes. Você rola pra baixo e aparece vários livros. Dá pra você ver, ó, as opções pra navegar pra escolher os livros. Pra você poder comprar. Ele baixou algumas amostras também, dos que eu demonstrei interesse. Aí a funcionalidade da luz embutida, né? Você consegue... A minha dúvida principal é que eu não tinha certeza se eu queria a luz embutida, porque eu tenho muita dor nos olhos de ficar olhando pra tela, sabe? Então eu queria alguma coisa que não tivesse. Mas aí eu vi que você consegue tirar toda a iluminação. E agora ele tá igualzinho uma página de papel, bem escurinho. É lógico que no vídeo eu acho que não dá pra perceber tanto, mas eu fico muito impressionada de verdade. E assim, de verdade, eu acho que vale muito a pena. Porque eu sou uma pessoa que queria ler mais livros. Mas eu não leio, porque eu não tenho livros em casa. Os que eu tenho, eu não tenho interesse. São muito da época da escola, sabe? E com isso aqui eu vou ter muito acesso a vários livros e... Sem ficar entuchando a minha casa de tralho, assim, né? Sem querer ofender os livros, mas... Pegando poeira, né? Porque eu leio uma vez e vou ficar com isso em casa pra quê, né? Então é isso, gente. Eu acho que vale a pena, super levinho, fácil de levar. Tem várias capinhas. Eu vou ler em casa mesmo, né? E aí ele reconhece multitocoque. Ele tem um manual aqui que explica. Você consegue configurar a página do tamanho que você quiser ler. Então, por exemplo, eu abri aqui um exemplo de livro, né? Se eu acho que você faz assim, ó. Você diminui a fonte, tá vendo? Ele reconhece esse toque. E pra você deixar no tamanho melhor, né? Aí você clica aqui. E ele muda de página. Aqui ele volta. Clicando aqui em cima, acho que era. Aparece as opções igual um PDF, ó. Olha isso. Obtendo velocidade de leitura. Ele até fala quão rápido você lê ou... Algo do tipo, né? Enfim, aí são várias opções. Deixa eu ver. Acho que você consegue pesquisar a palavra. Não tenho certeza se você... Aqui, ó. Ele te dá definição da palavra. Dá pra você colocar uma nota, compartilhar. Enfim, acho super legal. E aqui ele mostra... Acho que o porcentagem também... Não só da velocidade, mas acho que da onde... De que página que eu vou citar do livro, na verdade. Não a velocidade, né? Mas é isso, pessoal. Um negócio... Muito legal. Eu recomendo. Agora eu espero que eu... Vire uma leitora brasileira. Com esse... Novo objeto. Valeus! Vire uma leitura.